Oi galera galera seguindo os reviews do dia Iron Man Mark II Unleashed. Por que Unleashed? É como se fosse um 2.0 vai porque existe uma Mark II lançada pela Hot Toys uns anos atrás que vem com a cabeça do Tony Stark. Uma cabeça igual a essa. Essa que veio com o Rods que chama. Que faz o War Machine. O Hot Toys preferiu colocar essa cabeça nessa versão Unleashed porque é a versão que o exército pega para fazer, a War Machine. Então tem a mesa, essa mesa está lacrada ainda aqui mas você vai montar a mesa, vai deixar a armadura em cima se você quiser fazer a cena do filme. E você vai deixar as peças em construção aqui nela. Você vai desencaixar as peças na armadura e colocar essas peças aqui. Olha que legal, elas não mexem muita coisa não, tá? Acho que mexe só o dedo aqui da ponta do pé, mas olha só, ele liga. Olha que foda. Detalhes desse tipo chamam atenção, cara. É muito foda. O outro faz a mesma coisa, não vou mostrar, né? E isso aqui são tipo aquelas abinhas das costas reservas. Reserva, né? Reserva não. É diferente um pouco de abrir. Vou mostrar daqui a pouco no Iron Man. Aí tem a basezinha simples, né? Dificilmente vai usar. Ah, cara o tanto de cabeça que ele vem ver, que foda. Ó, essa cabeça aqui oca. Cabeça oca, não tem cérebro, não pensa. Isso aqui é para você deixar nele quando ele está na mesa, que não tem ninguém dentro da armadura. E... Olha só, ele vem com duas... Faceplate, né? Eu acho que chama faceplate. São idênticas. Olha só o detalhe por dentro. Cara, Hot Toys é foda, velho. E olha só como você coloca. São imãs que tem aqui e aqui. Então você não precisa de pininho para encaixar com a merda de pininho. Você simplesmente faz isso aqui, ó. Acabou. O imã puxa a máscara e ele está colocado. E não sai nem a pau. Aí você puxa e soltou. Foda, né? Mesma coisa com a cabeça do Rods. Olha aqui, ó. E a mandíbula mexe, ó. Ele faz isso no filme. Mesma coisa. Você pega a máscara, colocou, está nele. Só que... Essas cabeças aqui não acendem o olho, tá? Nem essa, nem essa. A que acende o olho, que tem o LED, é essa que está nele. Então é a mais legal de deixar. Vou mostrar o LED aqui. Olha só. Você liga aqui. O LED da cabeça. O LED do peito. Você tem que tirar os flaps, né? Você levanta os flaps e faz isso aqui, ó. E para ligar os LEDs das mãos, eu não coloquei as mãos com LED, mas você vai ligar aqui no braço, ó. Está vendo? O pininho aqui, no antebraço. Eu derrubei alguma peça dele que eu já falo porquê. Mesma coisa aqui. Olha só, ele ligado. É que está de dia, está meio difícil de pegar o olho, mas está ligado, tá? Foda, né? Esse Iron Man, ele vem com muita peça desmontável. Tipo, até o bíceps dele, olha só. Por isso que caiu aquela pecinha ali. É para você deixar ele todo, tipo, como se estivesse montando, fazendo na cama, entendeu? É muito legal. É tudo encaixado. É uma experiência, é muito legal. Não sei, não lembro mais o que é, mas aqui a coxa dele solta também, ó. É tudo muito... Olha lá, olha que legal. É tudo facinho de montar. A perna dele sai, então. A perna dele sai, onde quer que solta aqui. Poxa, é isso aí que eu acho. Né? Mostra aí. Você segura aqui. Faz aí, eu vou... Aí. Aí, desse jeito, você coloca... Coloca essa. A perna... Pode colocar. Nossa, eu vou colocar assim. Aí, ó. Tá vendo? Aí vocês colocam a... A perna que está em construção. Legal. Seguindo aqui, os flaps traseiros, né? Que ele tem. Deixa eu ver como é que é mesmo aqui. Olha lá. Olha só. Que legal. Isso vale para as duas pernas, tá? Foda, né? Cara, eu não lembro se ele tem mais nenhum flap. Eu acho que é isso aí. Esse Iron Man... Você vai achar ele na casa aí dos... Seiscentos reais, né? Até setecentos. Setecentos e pouco. Vale a pena para a galera que está fechando a sala de armaduras aí, porque... Nossa, é lindo. Pessoalmente, é muito mais legal que vem foto, tá? Que... Esse... Essa pintura que a Hot Toys usou nesse plástico aqui, lembra muito metal mesmo. Muito, muito legal. Muito legal mesmo. A base que ele vem de LED comum para todas as marcas, né? É a mesma base. A Hot Toys aproveita. Então, ele está sem pilha, né? Está sem pilha. Mas ela liga o LED aqui embaixo. Você precisa de três pilhas palito. Faz a A. Você coloca aqui, ó. Três pilhazinhas. Colocou. Beleza. Liga aqui, ó. Tem o Power aqui atrás. Ligou. Ela vai acender. Aí você prende ele aqui. E fica como se fosse o Hall of Armor, né? Para a galera que faz a sala de armaduras, você vai colocando um do lado do outro aqui. Ele vai fazendo uma curva. É lindo pra caramba. É isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui e até o próximo review. Falou aí, gente. Eu vou ficando por aqui. Vamos lá.